A demanda de conflitos que chegam às delegacias da capital é considerada alta. Nas quatro regionais de Rio Branco, são em média 150 atendimentos realizados mensalmente. Foi para evitar que questões menores se transformem em processos judiciais demorados e onerosos que a delegacia da primeira regional de Rio Branco realizou nos últimos dois dias um mutirão de audiências de conciliação. Então a pessoa vem aqui chateada, vem reclamada da outra, é feito aqui um acordo entre as partes. A grande maioria desses acordos são feitos aqui e as partes saem satisfeitas. Ao invés de ter que fazer procedimentos, burocracia, gasto de tempo, papel, dinheiro, enfim, público, ainda vai ter que mandar para o judiciário, aí vai envolver o Ministério Público, vai envolver o juiz para dar uma sentença daqui a um mês ou daqui a mais de ano, para depois a pessoa tentar ter o conflito resolvido, sendo que aqui muitos desses conflitos são resolvidos na hora. A ação faz parte do projeto Pacificada Polícia Civil do Acre, que há uma década vem mostrando resultados positivos. As pessoas querem vir aqui, querem sair com a resolução, eles não querem esperar meses ou anos para que isso aconteça. São 32 audiências que estão sendo feitas e nós temos aqui, segundo o nosso coordenador aqui do projeto, quase 100% de resolução de conflitos. Então são praticamente 30, 32 processos a menos que poderiam ir para o judiciário.